Esta quarta-feira, a União Europeia entrou num tempo novo. O Reino Unido acionou formalmente o artigo 50 do Tratado de Lisboa, formalizando o início do Brexit. Nunca antes, um país da União Europeia percorreu este caminho. Países houve, como a Noruega, que teimosamente recusaram juntar-se à União. Regiões houve que lhe viraram as costas, como a Grunelândia. Mas nunca ninguém verdadeiramente imaginou que um país, e logo um dos mais poderosos, decidisse bater com a porta. Tem havido duas formas de lidar com a decisão democrática do eleitorado britânico confirmada pelo Parlamento. Uma de irritação e revanchismo. Outra de preocupação e realismo. Na quarta-feira, a carta que Theresa May, a primeira ministra britânica, enviou ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, é um modelo de equilíbrio e sensatez. As suas cinco condições são razoáveis e uma boa base negocial. Theresa May foi realista. O caminho será duro e difícil, mas pode ser percorrido com vantagem para todos. Na mesma quarta-feira, foram conhecidos os novos avisos que o Parlamento Europeu se prepara para aprovar. O que deles sabemos é que apontam na direção errada. São um sinal de mal perder e mostram que naquela casa muitos desejam que o Brexit corra o pior possível. Não lhes interessa o bem comum da Europa, que pode resultar de uma boa negociação. Preferem o mal que possam fazer para que nenhum país tenha a tentação de desafiar o sacro-santo projeto europeu. Eu teria preferido que o Reino Unido continuasse na União Europeia, pois gostaria de continuar a ouvir, nos Conselhos Europeus, a sua voz liberal e moderadora dos excessos federalistas. Mas eu não votei no referendo. Tenho de aceitar. Mas, ao aceitá-lo, posso transformá-lo numa oportunidade. A Europa não tem que ser uma bicicleta que não pode parar para não se desfazer. A Europa tem antes de ser um projeto que permita avanços e recursos, velocidades diferentes e diversos graus de integração. É complicado? Certamente. Mas se quisermos transformar o Brexit numa demonstração de revanchismo europeísta, acabaremos por descobrir que o Reino Unido é mesmo o menor dos nossos problemas.